Muito bem, estamos aqui para conversar com a chefe de autonomia econômica da Secretaria de Estado da Mulher. Vamos então agora conversar com ela, para explicar para a gente melhor como vai ser o passeio do ônibus, do transporte que chegou e vai levar toda a equipe para fazer um passeio com as mulheres até os povoados. Essa é uma ação de generância do governo do estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Mulher, com as unidades móveis de acolhimento à mulher. No caso, a gente chama carinhosamente de ônibus lilás, que é um ônibus que foi doado pelo governo federal, com a nossa presidenta Dilma, e é uma luta das mulheres rurais do Brasil. No nosso caso aqui no Maranhão, a gente vem atendendo, já atendemos mais de 6 mil mulheres em vários municípios e povoados maranhenses. A nossa intenção é levar essa unidade móvel até a zona rural para atender mulheres quilombolas, as mulheres marisqueiras, mulheres ribeirinhas, trabalhadoras rurais, dialogando a pauta da política das mulheres. Autonomia econômica das mulheres, enfrentamento à violência contra a mulher, e numa grande parceria com os municípios. Estamos aqui no município de Vargem Grande, junto com a nossa coordenadora de mulheres, de política para as mulheres, dialogando a importância de estarmos levando as políticas públicas para as mulheres rurais. E uma das ações da itinerância é o seminário de sensibilização da rede de atendimento às mulheres em situação de violência. O que é esse seminário? Vai acontecer na segunda-feira, no caso aqui no município. É o momento de encontro das instituições que fazem o atendimento às mulheres na saúde, na assistência, na justiça, com demais parcerias com a educação, com a agricultura, para que a gente possa dialogar com essas instituições a importância do trabalho em rede, do trabalho articulado, da política da mulher com as demais políticas. Porque essa mulher, quando ela chega para o atendimento, ela não pode ser revidimizada, né? Porque a pauta da violência, ela nos é muito cara. E o nosso ônibus Lilares, a nossa unidade móvel, ela trabalha com as ações na ponta, nós iremos aqui para dois povoados, para a Ampa e Pequim da Ampa, para atender mulheres quilombolas e mulheres marisqueiras, e iremos dialogar com essas mulheres, essas mesmas políticas, que iremos dialogar com as instituições da rede, para que o atendimento seja qualificado, que essa que é a nossa intenção. O nosso governador, que é a nossa secretária da mulher, Laurindo da Pinto, a gente tem essa visão de que só estando com a população, nós vamos conseguir mudar a realidade do Maranhão, no nosso caso das mulheres, né? E esse trabalho em parceria da Secretaria do Governo do Estado, também com os municípios, vem acontecendo já em outros municípios, já há tempo? Explica pra gente. Sim, nós temos na Secretaria da Mulher, nós temos dois equipamentos de itinerância, temos a carreira da mulher maranhense, que atende o eixo do plano estadual de saúde da mulher, que já foi praticamente a metade do Maranhão, já conseguiu, já recebeu a visita da carreira da mulher maranhense, atendemos aí mais de 50 mil mulheres, e o nosso ônibus de acolhimento às mulheres rurais, já atendemos mais de 62 municípios, e estamos atendendo quase 7 mil mulheres. Isso lá na zona rural, lá nas áreas de Marisqueira, lá na área de Quilombola, onde a gente consegue trabalhar com essas mulheres, a importância de trabalhar a desigualdade de gênero, de trabalhar o enfrentamento à violência contra a mulher, de trabalhar a autonomia econômica das mulheres, pensar a capacitação para a exceção do mercado de trabalho, pensar os quintais produtivos, pensar que elas consigam também acessar programas de microcréditos, porque a autonomia econômica, ela dialoga automaticamente com a independência da mulher. Uma mulher que não tem renda, ela está mais suscetível a sofrer violência doméstica. Então, a gente tem aí essa forte itinerância no estado do Maranhão, porque a gente considera que só indo onde as pessoas estão, no nosso caso, onde as mulheres estão, é que a gente consegue dialogar e mudar a realidade delas. Então, esse é o papel da itinerância da Secretaria de Estado da Mulher, tanto com a carreta, como com as unidades móveis, ônibus lilás. O trabalho do ônibus lilás é um projeto que vem, ele vem especificamente para as mulheres dos Quilombos e Ribeirinhos, que é o nosso caso aqui de Vargem Grande. Então, na segunda-feira, como a Cláudia já falou, já vai ter o seminário, que vai ser no auditório da CEMED. Na terça-feira, nós vamos para a comunidade Rampa, onde vamos atender as mulheres. Levamos a equipe de saúde, que vai fazer teste rápido de HIV, Cifros, hepatite B e C. Vai levar vacina da HPV para as meninas. O serviço sobre a palestra, sobre qual é o trabalho do CRAS, do CREAS, aqui no nosso município. Serviço de convivência com roda de capoeira, daqui do nosso município. Vamos levar, através da Secretaria de Agricultura, a palestra e o cadastramento das quebradeiras de coco. Então, teremos várias ações nesse dia lá na comunidade Rampa. É uma equipe de 35 pessoas que vão para a comunidade, vão fazer atendimento a essas mulheres Quilomboras daquele território. Na quarta-feira, iremos fazer o atendimento das mulheres ribeirinhas. Nós vamos estar na comunidade Riacho do Mel, fazendo o mesmo atendimento que iremos fazer na segunda-feira na comunidade Rampa. Iremos fazer na comunidade Riacho do Mel, atendendo as mulheres ribeirinhas daquele território.